Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez para vos mostrar algumas edições que saíram cá, o lançamento foi hoje precisamente, dia 7 de dezembro, que saíram por cá do Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, e que tivemos direito a uma edição normal em DVD, normal em Blu-ray de Keepcase, e depois duas edições especiais, uma exclusiva de uma determinada loja, que é o Digibook, ou Blu-ray Book. E tivemos também um, inicialmente até pensava que era um Metal Pack, mas não, é um Steelbook do E-Suicide. A razão pela qual que eu comprei os dois, é o costume, porque enquanto que o Steelbook trazia a versão 3D, neste caso até traz o Blu-ray normal, 2D, mas não traz, presumo eu, pelo menos eu estive aqui a tentar ver, presumo que esta não seja a versão longa, que portanto já no Digibook, ou no Blu-ray Book, este assim vem com a edição mais, está aqui, versão alargada e versão de cinema, esta só deve trazer a versão de cinema. Mas como eu estou a dizer, eu queria ainda há pouco, isto foi através de uma pré-reserva também que fiz, como fiz as pré-reservas individualmente, vinham acompanhadas com os cartões, portanto isto é a mesma coisa, tanto num como no outro, cartões relacionados com o filme, é um pequeno mimo, com os atores principais do filme, para quem viu, o Joker, e aqui os restantes, Deadshot e Harley Quinn, por trás tem, tipo a identidade deles, a ocupação, os poderes, os factos, é engraçado, para quem é até um fã incondicional, tem a sua piada, podia não trazer nada, bom, vamos começar, talvez pelo Steelbook, vou pôr aqui à parte, como vocês já repararam, isto está tudo ainda selado, portanto vai tudo ser uma surpresa, eu vou, costumo fazer isto previamente, mas desta vez não estou com muita paciência para ter, estar a parar o vídeo, e assim, tira-se já o plástico, isto vem com o G-Card, sem qualquer tipo de cola, vamos ver aqui, mostrar mais em detalhe o G-Card, aqui em cima vem, vamos dizer que é o Blu-ray 3D, com mais o Blu-ray, aqui, o Esquadrão Suicida 3D, aqui a habitual sinopse, e então, temos aqui um Steelbook, em padrão mate, só acha que as artes podiam ter mudado um pouco, já que saíram outras, mais edições, mas pronto, optaram por pôr as caveirinhas, que são, digamos, que simboliza cada um dos protagonistas do filme, e então, temos aqui esta arte frontal, a lombada, aqui, a traseira do Steel, e no seu interior, temos então, os dois discos, temos aqui, então, o disco 3D, e o disco 2D, eu falo aqui em standard cut, o que me leva a crer que, realmente, também será, a versão estendida do filme, deverá ser o mesmo disco, que virá no Blu-ray Book, ou Digi Book, como queiram chamar, aqui, neste caso, ficariam já bem servidos, mas como, o, o Digi Book, foi até uma, surpresa, porque não estava à espera, nada do género, vou abrir também, não estava à espera, porque, como já devem ter reparado, ele vem com uma lenticular, o que torna, mais bonito, mais bonita a edição, no início, não se sabia, isto um pouco, à semelhança do, Superman vs Batman, que também, aconteceu o mesmo, ora, se eu não estou em erro, isto vem, é daquelas que vêm duplamente seladas, aqui, este, é o, 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 j triple, acompanha, esta aqui, faz, alusão, na versão alagada, em cima, por trás, também, um momento idêntico, ou do Steelbook e vamos então, esta sim, também, vem duplamente solada, como eu já disse, sem nada colado, finalmente parece que aprenderam, vou tirar aqui aquelas colas manhosas, e então temos uma belíssima encadernação, é bastante sólida, não é um mero livrinho, aliás, acho que tem uma boa, várias páginas, mas vamos começar então pela lenticular, que é mais de profundidade do que propriamente movimento, embora tenha algum, mas que dá bastante beleza, aliás, até por uma questão de lógica pela lenticular e a profundidade do tal 3D até, deveria acompanhar, teria mais lógica de vir aqui o 3D do que propriamente uma edição sem ser o 3D, mas pronto, esta é uma edição exclusiva, só de uma loja cá em Portugal, no outros países também irão sair, também é igual aqui ao Steelbook, e deixei agora ver-vos já exatamente, tal como eu tinha previsto, temos aqui a versão estendida, que vem no Steelbook também, e a versão do cinema, o Theatrical Version, portanto, eu com estas edições, acabo por ficar com duas edições estendidas. Agora, vamos dar aqui uma rápida passagem pelo livro, Vejo, pois antes, seja mais fácil, Assembling the Suicide Squad, The Worst of the Worst, O Pior dos Piores, Muita imagem, Muita figura, Aqui a bela da Margot Robin com a Harley Quinn, O Diablo, O Croc, O Boomerang, O Slipknot, A Katana, Aqui o Coronel, Rick Flagg, E Amanda Walker, E Amanda Walker, Bell Reeve, Prisão, Cenas do Filme, Algum Sketch, Storyboards, Acho que tem mais um Um Sketch, Como podem ver, Tem ainda bastantes páginas, Aqui a Salve Senna, Um Carly, Quebra ali a vitrine, Chantress, Aqui a parte já mais dos vilões, Vilões contra vilões, Na realidade os vilões aqui acabam por ser os heróis, Os verdadeiros heróis do filme, Aqui a parte dedicada ao Joker, Joke's on you, Gostei deste Joker, É diferente, É uma bela interpretação do Jared Leto, Mais uma para o seu currículo, Mais uma magnífica imagem, Aqui o Zilder Arkham, O Gang do Joker, Mais um Sketch, E termina o Digi Book, O Blu-ray Book, E pronto, Muito rapidamente, Foram estas edições que saíram por cá, Eu adquiri estas duas, São as principais, Como sabem, Qualquer dúvida que possam ter em relação, Porque eu ainda não sequer visionei, Nem os discos, Mas qualquer dúvida, É só fazerem pergunta no comentário, Que dentro do possível, Irei responder, Às vossas questões, Espero que tenham gostado mais deste vídeo, E até um próximo, 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 E aí Amém. 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 Amém.